Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez a um canal de Reacts. Eu sou o Alexel e estou aqui para fazer reacts aos vossos pedidos, especificamente agora aos vossos pedidos. Tenho recebido tanto, tanto, tanto pedido sobre este cantor que vou-vos falar agora, que é um bocado difícil estar a fazer as músicas um por um. Por isso, e para vos tentar compensar tanta demora, e porque de facto são muitas as sugestões que já tenho no meu canal de inglês e vou-vos deixar também aí os links para o meu canal de inglês, as reações que eu já fiz sobre ele, e também no meu canal de português, este aqui, vou fazer dose dupla. Dose dupla sim, duas músicas, especialmente para vocês que merecem e fazem que este meu canal tenha algum sentido também, de cantor. Gabriel Henrique. Gabriel Henrique para muitos é um cantor que merecia um bocadinho mais, que não é tão reconhecido como vocês gostariam, mas, pá, nós da nossa maneira vamos fazendo com que ele, com que ele seja reconhecido, por isso estamos aqui para reconhecer e dar um input, já que às vezes os medium não o fazem, dar um input a quem merece e de facto, sem dúvida nenhuma, que ele merece. Que músicas é que eu escolhi para ele? Esta aqui, Início. Escolhi não, vocês é que me pediram e agora vou-vos dar aqui aquilo que vocês me pediram, não é? Fim de tarde. Fim de tarde não é propriamente o caso, aqui já são oito e meia da noite a passar, já é noite e vamos ver de que é que esta música se trata. Estou muito curioso. Cada música que eu tenho reagido, o Gabriel tem sido uma autêntica surpresa, uma autêntica montanha-russa, por isso vamos lá reagir a fim de tarde do Gabriel Henrique. Deixe-me dar um zoom a isto. O ambiente está meio escuro, ele deve estar no seu estúdio em casa a fazer isto e a luz não está grande grande coisa, não é Gabriel? Gosto do ritmo, gosto do ritmo. Um zoom, poderoso. Falseto lindo. Hoje eu sinto tanto não ter você e nem o tempo fez eu te esquecer. Pra que chorar se você não vem. Sim! Meu Deus! Falsito lindo! Eu perdi você Sem razão Sem querer Todo fim de tarde É sempre assim Ele muda de tom com uma facilidade louca. É incrível. Vai nasce bem Eu já nem sei mais porque te amei Eu te amei É absurdo É absurdo O alcance Acho que é só um vocal Que ele tem Ainda te amo Não Perdi você Não tente entender Ainda te amo É uma música mesmo perfeita para ouvir no fim da tarde, não é? É mesmo giro Perdi você Sem razão Sem querer Oh Oh meu Deus Ele deve partir a laiça toda Com esta frequência Altíssima da voz Vai em casa É bom que ele feche as portas todas No Não 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 Mas É isso aí O que é isso? Ridiculamente bom Não, esquece. Eu nesta parte final da música, tão é que fiquei mesmo sem palavras, foi com cada agudo que ele deu, estas notas assim, de frequência alta, foi com cada agudo que ele mexeu daqui que isto é completamente uma pessoa, fica sem palavras, fica sem isto, parece que humanamente não é possível, mas é, mas é, e este rapaz, de facto, comprova que humanamente é possível. Agora que eu reparei que esta música é dos Fat Family, eu lembro-me, eles tinham uma música que era muito conhecida, que passou aqui em Portugal, há muitos anos atrás, que eu era novo, e era bem mais novo, e era, oh baby, dance, 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 achando assim, não pare, 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 que eu sou juntinho, sexy, 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 no meu ouvido, fala-me, 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 é, não é? Então esta música é deles, muito bom, muito bom, adorei o groove desta música, espetacular, espetacular, foi espetacular, pessoal, vamos então a mais uma, eu prometi que era dose dupla e vou cumprir, agora pode ser, sei lá, Agnus Day, pode ser, pode ser esta? Ok, se tiverem mais sugestões vou inscrevendo, ok, não há problema nenhum, fazemos numa outra próxima, agora vou fazer mesmo dose dupla, e agora vamos procurar aqui a Agnus Day, Agnus Day, do Gabriel Henrique, um cover, também não é dele, tá? E vamos lá ver como é que é esta música, está tudo preparado, para ir em casa, as pipocas estão, limparam meus ouvidos, cuidado, que isto pode ferir ali o ouvido e tal, bora lá, Agnus Day, isto é latino, como Agnus Day, é uma expressão latina qualquer, mas não estou a ver o que é que significa, let me google it, after this. cenário bonito que ele escolheu, ali um jardim, um parque, céu azul, lindo, 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 Ok, é de carácter religioso, já estou a ver. Ele deve ser uma pessoa, de facto, muito dada à religião e à teologia. Ele deve ser uma pessoa, de facto, muito dada à religião e à teologia. o máximo de respeito perante isso, da minha parte. de seçar, perfeito. o máximo de respeito perante isso, em rua, eu vou pro. tudo mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL a mais alta, mas, não me dá pra fazer isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para este tipo de músicas é preciso sentir muito aquilo que se está a cantar e fazê-lo com muita convicção. É o caso, nota-se pelas expressões faciais dele. Boa, Gabriel. Boa. Ok. Desceu o botão à música mais uma vez. Para recuperar fogo. Ele canta muito bem. Se quer seja cá em baixo, como lá em cima. Depois, tu olhas para ele e parece que ele não está cansado. Tal intensidade era de cansar qualquer um. E ele teria morto. Esticado no chão. Vou ligar para o idê-me. Eu nunca o vi hoje está capaz de desafinar. É incrível. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Mariah carries back. Adoro quando ele faz isto. Ele apito e amagode. Oh, vibrato bom, vibrato bom. Wow. Pois está, e ele termina a música e hoje para ele está com uma serenidade, com uma tranquilidade que uma pessoa até fica assim, como é que é possível, não é? Pessoal, muito obrigado por estarem aí, quero agora ouvir a vossa opinião sobre estas duas interpretações do Gabriel Henrique. Eu gostei das duas, gostei muito, 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 muito das duas, mas preferi, neste caso, a primeira, ok? Quero ouvir agora a vossa opinião também, façam aí algum barulho e não se esqueçam, se gostaram, se ainda estão aqui é muito bom sinal, podem subscrever o meu canal e voltar sempre que quiserem. Muito obrigado por terem estado desse lado, vemo-nos numa próxima, tchau, tchau.